Vou mostrar aqui agora pra vocês a nossa nova, mais nova aquisição aqui da Kombi Meu Deus, a gente tá apaixonado Mas deixa eu contar pra vocês, enquanto isso, o bololô que foi da nossa ida pra Uberlândia Preparando pra mais uma viagem Eu não passei com a Mari antes de viajar e olha essa cena aqui Bora, né Mari? Junto com o sol Que lindo, né gente? Olá, Umbano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Aconteceu tanta coisa, tanta coisa aqui na nossa passagem em Uberlândia Que a gente vai contar tudo aqui pra vocês A gente já tá pegando estrada já, já estamos arrumando a nossa Kombi Mas antes de qualquer coisa, precisamos mostrar uma coisa maravilhosa, né amor? A gente tava ansioso Nossa senhora! A gente escolheu a data de sair aqui de Uberlândia Isso sim, pra receber o que a gente acabou de receber Nossa, gente, vem, vem, vem mostrar Vem, 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 vem Olha só o que chegou aqui na nossa casa, na nossa humilde casa Parece que a caixa é do tamanho do nosso salão Olha isso! E aí, amor? Tem coisa boa Meu Deus do céu! Gente, e aí? O que vocês acham que é isso aqui? Vamos mostrar, vamos mostrar Olha isso, olha isso, tudo bom? Tudo bom A gente não vai só mostrar pra vocês Como também a gente vai mostrar na prática Funcionando tudo certinho Primeiro, blocos de nivelamento Que perfeição, a gente tava precisando A gente tava usando uns tocos tão sem vergonha na nossa Kombi Inclusive a Kombi caiu esse dia pra trás A Kombi caiu, foi mesmo Agora chega! Chega essa palhaçada toda E a bomba d'água Deixa eu mostrar pra vocês qual bomba d'água que é Pra vocês É maravilhosa essa bomba, viu? Eu acho que aqui não fala, né? Aqui é onde eu tô, mas fala em outro lugar Que depois a gente mostra Tá, é uma bomba d'água 12 volts 12 volts Aqui, ó Aqui tem, ó, 55 psi Isso Ela é excelente E o melhor dela, né? Que ela já foi testada pelos nossos amigos lá da Casa da Kombi Ela é super boa, assim, potente e silenciosa Não fica fazendo aquela zoeira toda dentro da nossa Kombi Então isso vai ser ótimo Isso vai ser ótimo E além dessas duas coisas maravilhosas que nós recebemos Recebemos também uma barraca de banho Maravilhosa que estávamos necessitando Quem viu o nosso vídeo aí anterior Viu a nossa luta com a barraca de banho que a gente ganhou A gente ficou muito grato, né amor? Muito grato Mas a gente não ia se adaptar Não A gente não usa assim diariamente Mas quando a gente usa, a gente precisa de uma agilidade ali E dá uma facilidade Isso aqui Maravilhoso E pra fechar com chave de ouro Temos o quê? Temos o quê? O mais novo, inovador, maravilhoso, moderno, porta-pote da Ciflow O nosso a gente pediu de 12 litros Por quê? Por conta da Kombi, do nosso layout Mas também tem de 18 Vamos abrir tudo certinho pra vocês Vamos mostrar tudo E a gente vai mostrar o novo e o antigo Que nós estávamos usando o antigo A gente vai mostrar as diferenças Os dois da Ciflow Mas esse aqui é bem mais moderno Bem mais Gente, olha isso Vê se essa Kombi não está chique Está chique demais Piscou E a gente já está na Kombi já Já estamos aqui já, né amor? O porta-pote está ali A gente não abriu ele Porque a gente vai abrir junto com vocês Quando a gente chegar no nosso destino Mas a gente está indo agora rumo à Goiânia Por quê? Porque a gente vai fazer uma surpresa pra nossa amiga Nossa amiga mora lá em Goiânia A Clarissa E hoje é o chá de panela dela E ela não faz ideia que a gente está indo Ela pensa que a gente está lá no Tocantins Mas só que não Só que com o Tocantins a gente está indo mesmo Mas não hoje Mas a gente está indo lá Lá em Goiânia Vai ser rapidinho Vai ser bem choco rápido A gente vai chegar lá na hora Deixar os bichinhos na casa da minha tia Que mora lá E já ir Depois voltar a dormir E já pegar a estrada amanhã já Mas vai valer a pena Vamos gente, vamos Chegamos em Otocomo Dona Florinda Dona Florinda na certa Que o São Madruga está aqui do meu lado Chegamos com o sol como amor Nossa Goiânia do céu Que isso Estou orando Cadê o inverno? Cadê o inverno de Goiânia? Me conta Então gente Chegamos Já estamos indo lá Vamos ficar um pouco né amor E depois vamos voltar Porque os filhotinhos ficaram Mas ficaram super bem instalados Nossa senhora Quando a gente voltar eu mostro E a gente está indo lá no chá de panela Da minha amiga Vamos ficar um pouquinho Que amanhã a gente já pega estrada Mas deixa eu contar pra vocês Enquanto isso O bololô que foi Da nossa ida Pra Uberlândia A Mari Não sei se vocês lembram Quem nos acompanha aí faz tempo A Mari ela sempre apresenta uma tosse E aí alguns de vocês Falaram assim pra gente Ah toma cuidado Que pode ser o coração E tudo mais A gente falou assim Não Quando a gente chegar em Uberlândia Vamos averiguar E vamos ir no veterinário Aí eu virei pro Dan E falou assim A gente indo no veterinário Você já sabe né Quem procura acha E dito e feito Achamos A veterinária foi A Angela Inclusive Quem é de Uberlândia A Angela é uma veterinária Maravilhosa Excelente Se preocupa muito Assim com questão de medicação Ela só passa medicamentos naturais Quânticos Fitoterápicos Enfim E aí ela A escutou o coração da Mari Eu vou falar bem resumidamente Ela escutou o coração da Mari E viu que ela tinha um sopro E ela falou assim Vou encaminhar pra uma cardiologista Tudo bom E aí encaminhou pra uma cardiologista A cardiologista falou que realmente Ela tinha um sopro Fez mais exames né Eco, eletro, essas coisas E aí foi diagnosticado Que a Mari Ela tem uma insuficiência cardíaca Então ela já tá tomando medicamento já Inclusive ela tá tomando um medicamento Que é manipulado Que é pra vida inteira dela E os outros medicamentos Graças a Deus Assim São todos quânticos Todos naturais Então isso me deixa Bem mais tranquila Mas é isso gente Foi uma aventura Financeira Tamanha Tamanha Porque Olha A gente gastou muita grana Muita grana Mas é um dinheiro assim Que a gente com certeza Gastaria De novo Se fosse preciso Né amor Com certeza Tudo pela nossa magrelinha Tudo pela nossa magrelinha Mas agora ela já tá medicada Ela tá boazinha E a vida que segue agora Tá Ela viaja pra essa magrela Ela vai viajar muito ainda Já comemos Já comemos bolo Deixa eu mostrar um pedaço do bolo aqui Que sobrou Olha isso aqui Que delícia Membro demais E aí amor Comidinha caseira Uma galinhada Com feijão tropeiro Com vinhagrete Nossa Os doces caseiros As tias da nossa amiga Que faz tudo Muito bom Olha quem tá com sono Vamos pra casa já Acho que foi nesse vídeo Que eu mostrei pra vocês O macio do sol Pois é Então vocês imaginam Agora Quase quatro horas da tarde A gente que acordou Agora você vai ter que filmar O pôr do sol É Eu não sei se eu vou ter disposição Não Vamos ver Oi meu amor Oi Nossa mamãe Que saudade Que saudade Que saudade Que eu tá Ah Ah E você felino Você tá achando Dos mais bons Esse apartamento Da sua tia Né Você tá achando Dos mais bons Deixa eu mostrar Onde que o gato tava Tem esses colchões aqui Ele tava aqui atrás Ó Aqui Tava aqui atrás Ai ai Que gostoso hein Filho Que gostoso Meu amor Descansamos Curtimos um pouco a preguiça Sabe o que eu tô comendo? Um suspiro Um suspirinho Que a gente ganhou Deixar de panela Gente Agora a gente tá sofrendo Sabe com o que aqui em Goiânia? Com o tempo Tempo seco Seca a nossa boca O nosso nariz Né amor? Tá terrível Tá muito seco Olha que eu morei em Goiânia Morei em Goiânia Quantos anos da minha vida? Deixa eu pensar 25 25 E eu sentia muito Esse tempo seco Lá em Uberlândia Eu já tava achando Muito seco Agora Que a gente veio aqui Pra Goiânia Nossa A gente veio numa época Realmente Que tá bem seco Nossa Tá muito seco Tomar água Fazer lavagem do nariz Porque Só tende a piorar Não queria te falar isso não Mas É Tá ligado Só tende a piorar Bom dia Bom dia já Onde? Na estrada 7 horas da manhã Já estamos aqui já A gente vai pra Alto Paraíso Agora Né Ceci? Vamos meu amor Vamos pra Alto Paraíso de Goiás Lá na Chapada dos Veadeiros Estamos indo A gente vai pegar Sentido Anápolis Brasília E assim vai Mas a gente ainda não tomou café Vamos tomar café Num lugar muito gostoso Né amor? Vamos gente Partiu Gerivá Chegamos no nosso primeiro destino de café da manhã Que a gente tá morrendo de fome Ai peraí que eu vou pegar uma garrafinha de café amor Pronto Peguei a garrafinha de café Pra reencher pra gente ir tomando Porque a gente vai precisar de várias garrafas dessas de café Eu vou matar a minha vontade Que eu tava demais De não sei quanto tempo De comer um enroladinho Um enroladinho decente Um enroladinho decente Esse é o enroladinho de queijo Isso é enroladinho de queijo Que delícia Pedimos enroladinho de queijo Um pão de queijo Um cafezinho Pedi pra encher A moça encheu E o Dani pediu um gerê De calabresa Será que vai ser bom amor? Bom amor Famoso 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 Gostoso E olha que gracinha Essa parte é a parte da lanchonete Essa daqui é a parte do restaurante Que não são nem 9 horas da manhã Mas o almoço já tá aqui Aí tem um laguinho com os peixinhos Banheira ali A área das crianças brincarem Não, muito legal Eu quando eu vinha pra Brasília Pros forrós daqui A gente sempre parava Que era a nossa parada obrigatória Aqui no Gerivá Banheirinho que vocês amam Ver um banheirinho, né? Olha que legal Bem arejado Bacana A pergunta que não quer calar Enroladinho de queijo Pra você É doce ou salgado? É salgado Lógico É doce É lógico que é doce Tem que ter um leite condensadinho ali Ai, um coquinho E eu comi com Doce de leite Ai, que delícia Vamos, partiu Onde eu vou cinto Quem tá conhecendo Brasília? Quem tá conhecendo Brasília, gente? Eu Eu tô conhecendo Brasília Que eu não conhecia Não conhecia não Brasília Não conhecia Brasília Né, meu amor? Tá gostando de conhecer Brasília? Brasília é muito grande, né, filho? Tamo andando aqui faz, não sei, uns 20 minutos já, né, amor? E a gente O plano piloto ainda Tá longe ainda Uma das vantagens da gente morar na estrada e ter os nossos trabalhos online é isso aqui, ó Todo mundo voltando pra cidade porque tem que recomeçar a vida agora Na segunda-feira e a gente Partindo Partindo pra cidade onde eles estavam Lá pro Alto Paraíso de Goiás, lá na Chapada dos Veadeiros A gente tá indo num domingo Então o pessoal tá tudo voltando pra casa Aproveitaram o feriadão que teve essa semana E a gente tá indo passar uma semaninha por lá agora Quantos quilômetros agora? 70 quilômetros pra chegar em Alto Paraíso A gente chegou aqui em São João da Aliança O portal da Chapada dos Veadeiros Uhul! Tamo quase, tamo quase, amor Tá chegando Vamos aguentar firme que tá chegando Gasolina 5 e... Vamos abastecer aqui, será? Ou não? Não, acho que não, né? Sai, cachorro! 5 e... Quanto, gente? Não consegui? 5 e 64? Acho que é isso Ou 5 e 89? Enfim, não sei Vamos, tem um João da Aliança Graças a Deus Chegamos! Uhul, amor! Arrasou, meu bem Chegamos em Alto Paraíso Aqui na Chapada dos Veadeiros Olha os chapados lá no fundo Coisa mais linda Chegamos, gente Chegamos! E já chegamos Olha só, Arara Não sei se vocês conseguiram ver Ai, que delícia Que coisa mais gostosa, gente Chegamos aqui na Casa de Campo Aqui em Alto Paraíso Vou mostrar rapidamente pra vocês Porque depois a gente vai fazer um vídeo Mostrando esse lugar maravilhoso Mas olha que lindo Ali é a casa Onde eles alugam ali no fundo E aqui Eles colocaram um lugar Pra receber Motor Homes Um apoio Pra Motor Homes Que acaba sendo um camping mesmo Porque tem toda a estrutura Que um camping precisa Ali eles estão montando Uma cozinha comunitária Dois banheiros Tem um tanque ali atrás Mas só que tem banheiro ali em cima Tem ponto de energia Ponto de água Rede Lugar pra colocar a rede Tem varal também ali Ó, aquele ali da frente Aquele varal é do camping Aqui também tem do lado Tem as vagas marcadas Muito legal Nossa, muito legal E já estamos aqui já Montando nossa casinha Que a gente já estava morrendo de saudade Já Felino está aqui Explorando Explorando esse felino Esse restaurante aqui A gente veio almoçar Porque a gente estava com muita fome Então a gente parou no primeiro É barato? Não mesmo Mas é muito bom É muito gostoso Olha essa carne com barbecue Que delícia Gostamos bastante Estamos voltando aqui pro camping É bem pertinho É um quilômetro Menos de um quilômetro Na rua principal E esse final de semana Parece que está tendo um evento Aqui O restaurante estava cheio A gente já foi no primeiro Porque a gente estava com muita fome Já estava tarde Já E a gente falava Vamos no primeiro A gente vai gastar um pouco mais Mas durante a semana A gente repõe Compensa Mas eu estava falando pro Dani Eu vou contar aqui Gente É só a gente com essa cara aqui Porque o resto É tudo cara de De gente Rica Nossa senhora Amor Não é? Mas eu acho que você tem cara de gente rica Ai, ai A gente só acha mesmo Bom dia Bom dia Com look de Olha aqui E esse frio? Me conta desse frio Afemaria Cafézinho da manhã Que a gente estava morrendo De saudade Ai, que delícia Olha esse buquinha E ó A tão grande novidade A gente vai mostrar Como que ele funciona Tudo certinho Mas já de antemão Ele é maravilhoso Já Mas antes Vamos tomar um café? Vamos Hora de dar remédio pra Mari Olha só o tanto de remédio Que a Mari está tomando Mas pelo menos Só esse daqui É manipulado Esse, esse, esse Esse, esse Eles são todos É... Naturais Prónticos Fidoterápicos Enfim Então E é todo dia Duas vezes por dia Essa jogada aqui E aí pra ela tomar esse Ela machiga A gente coloca Com o bifinho Esse bifinho A veterinária Também receitou Que ele é muito bom Também Vamos né filha Vamos tomar um remédio Bom gente Vou mostrar aqui agora Para vocês A nossa nova Mais nova Aquisição aqui da Kombi Meu Deus A gente está apaixonado A gente quis Usar primeiro Pra depois É Pra falar realmente A experiência de uso Assim Porque a experiência visual Já tinha sido muito impactante Aqui ó Esse aqui é o porta-pote antigo Da Ciflow Que a gente já tinha Já há mais de dois anos Amor A gente é ele É ótimo É um porta-pote de 12 litros Até que dia a gente superbe Não 10 litros De 10 litros Verdade E aquele ali é de 12 Gente E assim Depois eu vou tentar Colocar ele um do lado do outro Porque ele O de 12 Que é o novo É menor Vocês não tem noção Ele é menor Ocupa menos espaço Ele é mais bonito Só que eu vou mostrar pra vocês Algumas características dele Assim Que realmente Eles melhoraram demais É outro produto Outra coisa Bom gente Vamos lá Então esse aqui é o porta-pote antigo De 10 litros E esse é o novo De 12 litros O novo Vocês podem ver Ele é um pouquinho só Acho que um centímetro Um pouquinho mais alto Só que a largura dele O comprimento dele É menor Então pra quem tem pouco espaço Ali como a gente Né É maravilhoso E ele tem algumas vantagens Assim A principal que a gente viu Ou uma das principais É isso aqui Olha isso aqui Gente Isso aqui é um medidor de nível Né Então a gente Antes a gente nunca sabia Assim Quando que ele ia encher Quanto que ele tava já Pra encher ou não E agora ele tem esse nível Aqui ó Então ele vai ficando Vermelhinho À medida que ele vai enchendo O reservatório Aqui de dejetos Né De 12 litros É Aqui a parte de cima Se não me engano Se não me engano Também é maior Né amor Onde coloco Água pra descarga Né Ela parece ser um pouquinho maior O que eu trouxe aqui é 10 E aí é maior É E aí aqui ó A descarga dele É super legal Vou abrir aqui os dois Pra vocês verem Ó Se vocês vão conseguir Aí vai Ó Esse daqui Ele abrange tudo Ó É Eita que eu tenho que abrir Ah tem que abrir aqui ó Deixa eu sair daqui Essa Essa alavanquinha aqui também É bem melhor Essa nossa aqui Ela já tinha até estragado um pouquinho Ela era um pouquinho frágil né Então essa aqui é bem melhor Pra puxar Aí quando dá a descarga Ele A água Dá uma volta nele inteiro Então limpa bem E pra E pra colocar também A água Da descarga É super prática É super prática É só Ó Pronto Já tá fechado Agora ele tem também outras duas coisas né amor Vou tentar mostrar aqui Que uma É uma válvulazinha Um botão antipressão Porque qual que é o problema Quem já usa porta-pote sabe Às vezes ele vai acumulando pressão Então por exemplo Quando você tá andando Vai numa serra Alguma coisa Já aconteceu com a gente É Ele vai acumulando pressão Ele corre um risco até Ele vai inchando inclusive É E aí quando você abre ele Ele Explode É Então É super complicado isso E aí agora Eles fizeram um botãozinho Tem um botãozinho aqui dentro Consegue desacoplar aí Super prático também De desacoplar E aí ele tem esse botão aqui Que é um botão de Alívio de pressão Você aperta ele Ele Uma outra coisa Que aproveitando também Que a Ana já abriu É isso aqui Ó gente Nossa Isso é muito bom Pra descartar Ele vira 270 graus É Justamente pra gente É Descartar Né Na hora de descartar Você consegue virar Ele tem aquele caninho Pra fora Enquanto esse aqui Ele não tem Ele é simplesmente Aqui Ele não tem um cano Né É isso aqui A gente abre Pra descartar E às vezes Corre o risco Fazer uma bagunça Né Não que era ruim Né Ele era meio Desajeitoso Assim Pra descartar Porque respingava Mas só que esse daqui É sucesso Aí esse daqui É descarga Ó O que o Dani Tava falando É Soltou Soltou Aí aqui ó A descarga dele Ó É só aqui Tá vendo Ela não vai lá atrás Né Ela sai só aqui Ó É Aquele outro Ele sai Sai tudo É Muito legal E pra colocar água É um pouco desajeitado Porque tem que rosquear mesmo É É difícil Né Dependendo Não tem posição Direito pra mão Então E ali ficou super prático Ficou Gente assim A gente tá encantado Ele é Além de ser muito mais bonito Também né Ele é uma gracinha Ele é mais bonito né gente Vocês gostaram Não Gostei demais Gostei demais Eu vou colocar ele lá dentro Os dois Só pra vocês terem noção De como esse daqui É maravilhoso Pra vocês entenderem Quando a gente estica a nossa cama Esse daqui A gente tinha que fazer um malabarismo Pra fazer xixi à noite É Porque ele é mais Ele é mais gordinho assim Né Então Olha lá A altura desse aqui Um pouquinho só maior Só que a altura Não importa tanto né Agora ele é bem menorzinho Assim o O diâmetro dele Assim a largura E o comprimento dele Ele é lindo Maravilhoso Deixa eu levantar A cabeça Cuidado É E os dois aqui dentro Aqui a gente fez uma mudança A gente tem gente Que não gosta muito Do fato da gente Ter um porta-pote exposto Aqui no nosso salão Mas a gente fez A gente optou por isso Pela praticidade do dia-a-dia Não nos incomoda Ele antes Tinha sido planejado Pra ficar aqui dentro desse móvel Mas a gente priorizou Colocar outras coisas aqui Tem as rações Dos bichinhos Algumas outras coisas aqui dentro E aí como a gente usa É um sacrifício E esse aqui Já que a gente está falando Retinha É um material plástico Bem resistente E ele é como se fosse um lego Aqui a gente tem Que ele fica super seguro E fica uma gracinha Muito bom mesmo Essa bomba Muito difícil É um infarto pra gente montar E aí Aquela van ali atrás Aquela van ali atrás Tem seis gatos Tem seis gatos ali Morando naquela van Se for que ainda não conheceu Não os amiguinhos Estamos cansados Não dormimos direito à noite Então a gente vai aproveitar agora Para descansar E o próximo vídeo Vamos mostrar um pouquinho Sobre essa cidade incrível Que nós estamos aqui No interior de Goiás Em Alto Paraíso Na Chapada dos Veadeiros Então até o próximo vídeo Tchau gente